A noite chegou Já vim a me comandar Mas sei que estás aqui Sei que estás aqui Sei que estás aqui Nas profundezas clamarei Como fez Davi A Ti eu clavarei Somente a Ti A minha fé é fortalecida Nas provações A Tua palavra me diz Que o chão não pode uma noite durar E pela manhã A alegria virá Ouço Tua voz me chamar Se levantam desde o chão Me entrega o Teu coração Me deixe entrar A Tua palavra me diz Que o chão não pode uma noite durar E pela manhã A alegria virá Ouço Tua voz me chamar Se levanta desde o chão Me entrega o Teu coração Me deixe entrar Me deixe entrar Me deixe entrar Me deixe entrar És meu amigo, sim, tu és És meu abrigo És minha cura, és o caminho A verdade para sempre Para sempre, para sempre És meu amigo Tu és, és meu abrigo És minha cura, és o caminho A verdade para sempre Para sempre, para sempre A tua palavra me diz Que o choro pode uma noite durar E pela manhã A alegria virá Ouço tua voz me chamar Te levanta desse chão Me entrega o teu coração Me deixe entrar 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 Eu tenho resposta Me deixe entrar Me deixe entrar Me deixe entrar Me deixe entrar A palavra do Senhor Me deixe entrar Me deixe entrar Me deixe entrar Me deixe entrar Saiba que o Senhor é confiável E você pode confiar Confia na palavra dEle Confia na palavra dEle Confia na palavra dEle A Tua palavra diz A Tua palavra me diz Que o choro pode uma noite durar E pela manhã A alegria virá Ouço Tua voz me chamar Se levanta desse chão Entrega o Teu coração Me deixe entrar A Tua palavra me diz Que o choro pode uma noite durar E pela manhã A alegria virá Ouço Tua voz me chamar Se levanta desse chão Entrega o Teu coração Me deixe entrar Me deixe entrar Me deixe entrar Me deixe entrar Tua voz me chamar Tua voz me chamar Toa voz me chamar Tua voz me chamar Amém.